Senhoras e senhores, apresento os reais valores, palco, MC, DJ e microfone Verdadeiros atores, autores, compositores, me inspirando na felicidade Também nas dores, opressores, fazem murchar as flores e os sonhos Tiram o sorriso do ser humano risonho Na batida do rap, sentimentos eu compor Se minha música é um sonho, não atrapalho o meu sono Sonhando acordado pelo que já tá firmado Meu estilo é falar gíria, pois não leio dicionário O meu vocabulário é o da escola da vida Ruas, avenida, improviso de esquina, rimadores de verdade Tá virando raça extinta, representando as tintas cicatrizes da cidade Colando na humildade, sem pagar de maquiagem Eu grito viva a liberdade, dá uma louqueiragem Dos lados do Recife, tão os poetas de verdade